A areia da praia é matéria-prima também utilizada por um artista que vem deixando aí encantados os frequentadores de Arraial do Cabo. As obras chamam tanta atenção, sabe por quê? Criatividade e habilidade do artista, que nasceu em Minas Gerais. Um artista mineiro em Arraial do Cabo. Sua obra vem da areia da praia. Pois é, Leymatias está chamando bastante atenção por conta de seu trabalho criativo. Ele cava, cava e depois começa a modelar com um pedaço de madeira. E o resultado final é incrível. Eu achei que o cara é um gênio. O cara que faz uma obra de arte dessa numa praia, o cara é um gênio. Precisa ser reconhecido por tudo e por todos, porque o cara é um gênio. Excelente trabalho dele. Pois bem, nossa equipe de reportagem veio à praia do Pontal do Atalaia, aqui em Arraial do Cabo, na região dos Lagos do Rio, para poder conhecer de perto esse artista. E olha só, quem já está aqui na areia, trabalhando a todo vapor, é ele, Matias. Oi, bom dia. Bom dia, meu querido. Como é que você está? Está bem? Graças a Deus, vem. Fala para a gente, de onde você tirou essa ideia de construir sofás na areia na praia? Isso quando vinha amigos, eu sou ambulante. Quando vinha amigos, eu fazia um sofazinho para a gente sentar. Aí depois, como a gente foi ficando sem cadeira, fomos adquirindo isso para o público sentar. E você consegue vender bastante aqui? Faço bastante, não faço muitos. Faço uns quatro, cinco, não posso ficar fazendo muito na praia. Outro lugar até poderia, mas aqui não pode. E não cansa não, amigo? Não, é uma ginástica e é um prazer servir o turista. Quem está por perto se impressiona com a criatividade. É genial essa ideia, muito boa, faz muito sentido. Tem até um lugarzinho para tomar uma cerveja ali, muito bom. Está aprovado. Está muito aprovado. Olha só, gente, em menos de dez minutos o Matias já conseguiu aí criar o sofá e eu, é claro, vou sentar do lado dele, desse artista. Vou sentar, Matias, posso? Pode. Posso? Pode. Sentei. Sentei do lado do bumbum. Que maravilha. Silvana, é a cliente dele, pessoal. E a Silvana acabou de contratar essa mobília aqui, né? Essa maravilha, né? Porque é uma maravilha você vir para a praia e ficar num condomínio de luz com piscina. Piscina direita a molhar os pezinhos, né, Silvana? Molhar o pé, não pagar luz, não pagar água, ter água à vontade, a luz natural do sol. É uma maravilha e o trabalho dele, então, é maravilhoso. No perfil em uma rede social, o que não faltam são elogios. Neste comentário, uma seguidora escreve, Leis sempre inovando, sensacional. Em outro, escreveram, muito artista, você está de parabéns. Você está famoso, Matias. Que bom, hein? Ótimo. Isso é muito bom. O que você está achando dessa repercussão? Excelente. Excelente. E obrigado para quem divulgou também. Ele chega todos os dias cedo na praia e usa os bancos de areia para ganhar um dinheirinho. Ele faz para que as pessoas possam sentar e até deitar com familiares. Matias cobra 50 reais por um banco pequeno e 100 por um grande. Quem contrata, aprova a ideia. Nota mil. Você vai voltar mais vezes aqui para o sofazinho do Matias? Toda vez que eu vim aqui, hora, quando me oferecer a sombrinha, ele fala, não, já tem meu amigo ali que vai fazer. Já tem meu amigo ali que vai me alugar um condomínio de luxo. Para o melhor. Para dentro. Valeu. 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 Valeu, valeu, pessoal que está assistindo. Tchau, tchau. Obrigado, obrigado. E aí, Matias, olha, eu quero conhecer a Raial do Cabo e quero conhecer o seu sofá também, tá bom? Se eu tiver essa chance, né, eu quero ir. Eu acho que esse ano eu vou conseguir, né? Eu acho que eu vou bem acompanhada, né, amiga? Já está querendo saber com quem é que eu vou. Está aqui do lado. Eu vou. Esse ano eu vou para a Raial do Cabo. Ai, meu Deus. A Raial do Cabo.